Fala pessoal eu sou o Thierry e hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais uma Seed, eu percebi que estou postando um vídeo de uma em uma semana, porque está dando muito trabalho por aí e eu estou mostrando aqui mais uma Seed, olha qual que ela é, o número dessa Seed é 1413755523 e daí se vocês foram aqui, eu vi aqui e essa semente ela é uma vila que está na água, no meio da água, tem umas ilhas ali, só que não está encostado na terra, apenas com essa parte, apenas com essa pequena ilha de 10 blocos por quadrado assim pequenininha, mas se gostou dessa Seed é só pegar essa aqui ó, que é uma, que ela fica no meio da água, nossa, é, daí vocês podem pegar essa Seed e é legal, acho que esse é um dos vídeos mais curtos do canal que eu já vi, porque olha, olha aqui o tamanho e onde fica, só na água, é uma Seed que fica só na água e é isso, e se já estão gostando do canal, se inscreve e deixa like, bem legal esse, é, é isso, é isso, então foi isso vídeo mais curto do canal, eu nunca vi um vídeo mais curto que esse, eita, é, e se gostaram por favor, deixa o like, deixa o seu gostei, e divulgue, compartilhe, faz alguma coisa assim, e eu queria saber sobre a prima da Carol, que é uma, uma nova tia que se casou há três meses com meu tio, que daí ela tem uma prima que vê meus vídeos todo dia, daí eu não sei quem é, daí eu não queria conhecer, mora em, eu não sei onde ele mora, é, mas foi isso, espero que tenha gostado, então tá na hora de dizer tchau, tchau. Tchau. Tchau.